Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como eu tinha dito no outro vídeo Eu estou fazendo uma outra serra de bancada E a minha, tadinha, já trabalhou muito E de madeira ela bambiou muito e está bem perigosa Aí eu já fiz aqui a elevação No caso aqui Só falta pôr os parafusos Ficou bem balanceado aqui, está vendo? Bem balanceado aqui Para cima e para baixo E uns 45 graus Que é esse aqui Vai dar um corte bom Essa serra é uma serra de 25 Ficou bem balanceado Ficou bem seguro, bastante solda Ainda tem algumas coisinhas para catar de solda Mas já está funcionando, já testei Já fiz o teste Mas cortou bem, madeira macia Não parou E na hora que Agora o próximo vídeo que eu for Postar Vai ser da De eu fazendo aqui a Colocando os fuso, né? Para fazer esse movimento, né? Para levantar e abaixar E o movimento de 45 graus Que é esse aqui Tá bom? Então fica aí a Esse vídeo aí hoje Eu não tive tempo de fazer nada de madeira Aí espero que vocês gostem, tá? Deixa eu virar aqui só o O celular que vocês vêem Como que ficou Aqui, ó 90 graus, né? Abaixa Levanta E os 45 graus, tá? Mas se você virar os 45 graus Ela não vai Não vai pegar não, tá vendo? Ficou bem alinhada Graças a Deus Até agora eu estou satisfeito Com o resultado aí Né? Aí depois eu vou passar as medidas Do tamanho que ela ficou E Como que eu fiz Esse Essa base aqui Para ela estar girando assim Tá? Não é muito complexo de fazer, não É até fácil Tá bom? Forte abraço a todos aí Peço quem não for inscrito aí Se puder, tá dando Se inscrevendo aí Deixando um joinha Para nós lá Para estar ajudando a gente A postar novos projetos, né? E... Deixa um comentar lá Se gostou do vídeo O que que achou É... Eu vou deixar para funcionar ela agora No próximo vídeo Eu já vou fazer Terminar de fazer ali A elevação É... E colocar o tampo Entendeu? E fazer a instalação elétrica Para a gente estar funcionando Nela Para vocês verem como Como que ficou Tá? Mas ficou bem legal Pelo teste que eu fiz Aqui pessoal Eu fiz as articulação Aqui, ó Eu estou usando Esse rolamento aqui É rolamento de... É... Isso aqui é esticador de correia Entendeu? Todos os dois aqui, ó Aqui é onde que vai a barra A barra roscada, né? Para fazer o levantamento da serra E... Aí pessoal A elevação de subir e descer Ficou pronta Agora eu vou fazer a de... Mas ficou muito bom Ficou bem... Bem macio Ficou bem... Bem bom mesmo Aqui Eu vou... Tá tirando aqui agora Tirei a furadeira Vou levantar com a mão Para vocês verem o tanto que ficou Tanto que ficou macio Não tem nem polia, ó Vai lá para vocês verem Ficou bem... Bem... Aí, ó Aqui Tirei a furadeira 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto